Mãe, está estradando com a comida. Mãe, olha a senhora, mãe. Mãe, foi muito falado que dessa vez. Olha só o meu irmão. Olha só o portão. Meu Deus do céu. Mãe, está de fato, a pessoa está pegando lá. Eu não estou a fazer pesquisar. Está bem de viz.